Aê, 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 não tem jeito não aí, só Mandelão atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra Não para, não para, vou te mostrar o neném, não para, nem o piê, não para, não para Vai debocha, debocha, debocha da cara dela, vai debocha, debocha, com carinha de malvadão Vai debocha, debocha, com carinha de malvadão, debocha, vai de, vai de, vai de, vai debocha Então senta e tão quica, trava a buceta na pica, rebola no peru, debochando da inimiga Então senta e tão quica, trava a buceta na pica, rebola no peru, debochando da inimiga O que modifica o bicho, o mano loja, o magnífico, magnífico, o magnífico, o magnífico Ele pique, aí, pega o telefone, abre o tiktok, vai mostrar pra recolcada, que hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela, vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Não para, não para, vou te mostrar o neném, não para, nem o piê, não para, não para Vai debocha Então senta então que catrava a buceta na picada É bola no peru debochando tain贅 Então senta então que catrava a buceta nabica É bola no peru debochando tain贅 A CIDADE NO BRASIL